Boa noite pessoal, essa é a live com o doutor José Sanhudo, doutor José Sanhudo, ó entrou a Lígia aí, Lígia, um beijo pra Elis, fique sabendo disso, o pessoal vai entrando aqui, eu vou cumprimentando, e quem vem aí é o doutor José Sanhudo, doutor José Sanhudo é um amigão meu, já de muitos anos, que eu vou apresentar pra vocês daqui a pouquinho, ó Sonia Somersi, Márcio Rangel Valim, cirurgião renomado de quadril, tá nos prestigiando, e muito bacana ver, ver que estão aí, o pessoal tá aparecendo, tá se apresentando, e essa live, ó doutor Tiago Cozinho, urologista, pessoal vai, nós vamos engrossando a live, a live ela tem algumas regras, as regras são as seguintes, primeiro, eu cumprimento que eu consigo, nem sempre dá pra cumprimentar todo mundo, e não é pra ninguém ficar chateado, segunda regra, eu vou fazer as perguntas que já me mandaram, às vezes o cara manda na hora uma pergunta, quer que eu faça a pergunta, eu não consigo fazer, então não fique chateado se eu não fizer a sua pergunta daqui, porque eu vou ter que responder as que eu fui pedindo, e tudo você sabe depois, vai tá num lugar só, que é o canal da artrose, vai tá lá no YouTube, né, você já sabe disso, a Juscelia Zijaura ali, ela vai ficar sabendo da facia e de plantar, nós vamos falar de muita coisa, deixa eu achar aqui, o convidado dessa noite, se começar a trancar, pessoal, você já sabe como é, eu explico pra vocês, olha ali, ó, chegou o nosso convidado! Boa noite, doutor André! Boa noite, meu querido José Senhudo, que eu vou, pessoalmente, temos intimidade, eu vou chamar de Senhudo, né? Primeiro, muito obrigado, muito obrigado por ter vindo, né, aceitado meu convite participar dessa live, eu tava dizendo quais são as regras da live aqui, senhor, essa live, a regra é a seguinte, eu cumprimento quem eu consigo, eu faço as perguntas de antes, vai tá tudo no canal da artrose, não é pra ninguém ficar chateado, viu? A gente vai conversando aqui, nós vamos fazendo a live aqui, é um bate-papo, né, já coloquei. Você conhece o doutor Paulo Henrique Ruschel, você conhece? Tá na nossa live hoje, doutor Márcio Valim, cirurgião de quadril, muita gente bacana, e eu vou cumprimentar algumas pessoas agora no começo, a Cris Niquete, a Paula Poleto, enfermeira, a nossa enfermeira aqui da clínica, e o pessoal da fisioterapia do Taquini, em que eu trabalho todos os dias, um grande beijo, um grande abraço a esse pessoal que tá se juntando a nós aqui. Então, nós vamos começar, doutor Senho, primeiro quero apresentar o Senho, pra vocês saberem a estirpe desse colega, ele é o presidente da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia de Tornozelo e Pé. Olha o gabarito do homem, rapaz, verdade ou mentira, Senho? Que exagero! Ah, não é, né, pô? O cara é bom mesmo, né? É ou não é? É isso aí, né? Que é o presidente, não é? Sou atual presidente, muita honra, uma entidade que eu admiro muito e tenho muito orgulho de fazer parte dessa diretoria. Eu quero te parabenizar pela iniciativa aí, pelo canal da artrose. Eu acho que é uma satisfação muito grande estar aqui e é uma iniciativa muito bacana de levar conhecimento pro público geral aí, que a gente sabe que tem muita dúvida e muita informação, muitas vezes, cruzada aí. Então, isso é uma forma muito legal de a gente poder conversar sobre muitas coisas que as pessoas realmente se perguntam. É verdade. Aqui é estilo bate-papo, né? A gente reuniu uma série de perguntas, a gente já combinou uma pauta. Na verdade, eu liguei antes aí pro Senhudo pra ver como é que tava o link, né? Se o pessoal aí sabe como é que é live, né? Às vezes pode cair a conexão, ninguém se assuste, tá? Nós vamos fazer o nosso melhor aqui. E você segura aí, se trancar um pouquinho, que logo passa. A gente já sabe como é que é. Importante dizer que os pacientes me... Uma paciente me diz o seguinte, poxa, aí é muito legal essa iniciativa, né? Vocês médicos conversarem, porque às vezes a pessoa sai da consulta pra resolver aquele problema específico, mas tem outras dúvidas, tem outras coisas que queria ficar conversando. que não fala, né? Ou se esquece de comentar. E aí é essa oportunidade, né, Senhudo, da gente conversar. Bom, assim, por que que eu acho que o Senhudo é um cirurgião tão dedicado e especial? Ele é um dos pioneiros da cirurgia do pé aí no estado. Eu conheço ele do hospital de clínicas, né? Eu fui residente de ortopedia do hospital de clínicas e ele, na época, frequentava o ambulatório. E o meu professor lá era o Egon Rennig, também cirurgião de pé, né? E ele é um grande carinho, grande professor. Egon Rennig foi professor do Senhudo, foi meu professor e, na época, o Senhudo era convidado, né, pra estar no ambulatório, né, Senhudo? Te lembra daquela época lá, bacana? Lembro muito bem, saudosamente. Saudosamente, né? A professora Egon, ele nos ensinou muito, né? Eu peguei muito do conhecimento que eu tenho, recebi dele, professor Celso Gomes também, né? Mas ele era muito dedicado naqueles ambulatórios à cirurgia do pé, além do trauma, enfim, né? E era muito bacana. Bom, o doutor Senhudo, assim, tem muito... Ele tem uma clínica vasta em Porto Alegre e, como disse, né? Uma das referências nacionais, tanto que é presidente da Associação Brasileira de Pé e Tonozelo. E a gente sempre começa falando de cirurgia de pé, a gente começa falando do Joanete, que tem... Já explico pras pessoas, tem o nome de Alux Valgos. Afinal de contas, Senhudo, a pergunta que todo mundo quer saber, o que é o Joanete, Senhudo? Conta pra nós, tu que é o presidente, conta pra nós. Muito boa! Muito bom o assunto, porque o Joanete, na verdade, é a deformidade mais comum, né, do pé do adulto. Então, é uma deformidade muito comum. Ela está relacionada ao uso de calçado fechado. Imagina que a gente passa um dia inteiro calçado, né? Uma população urbana como a nossa passa o dia inteiro calçado. Pra fazer uma comparação, imagina tu acordar pela manhã, vestir uma camisa de força, passar o dia inteiro com a camisa de força, à noite, tu tira aquela camisa de força, vai dormir. No outro dia, tu coloca de novo. Imagina como fica a musculatura dos teus braços. E é isso que acontece com o Joanete. Tu coloca um calçado, por mais confortável que ele seja, ele vai bloquear muitos movimentos do pé. E isso vai provocando uma atrofia e um desequilíbrio muscular que, no final de alguns anos, vai desenvolver umas deformidades. A principal delas é o Joanete. A prova disso é que, comparando uma população urbana como a nossa com a população indígena, que não usa calçado fechado, a incidência de Joanete, o desenvolvimento de Joanete, ele é muito maior. É 33% das pessoas numa população urbana tem Joanete e 1,9%, não chega a 2% dos índios, tem Joanete. É muito bacana. Como o calçado ajuda nesse problema? É verdade. Eu, na verdade, me lembrava também de estudos na China, que tinha... A China antiga, que não tinha... O pessoal não tinha calçado, morava em caverna. Hoje é a China, é a China, né? Mas antigamente não tinha e correlaciona com isso, né? Ou seja, Joanete tem sim, senhoras e senhores, relação com o uso com o calçado. É mais comum, senhor, em homem ou em mulher? E se tem algum porquê? Como é que é? É muito mais comum na mulher. Mas antes eu vou responder a pergunta que você me fizesse, que é o que é o Joanete, né? A maioria das pessoas acham que o Joanete é um osso que cresceu no pé. Olha ali, olha ali. Agora ele vai dar real. Então, e por muito tempo, muito tempo, os médicos também achavam que a cirurgia do Joanete, por muito tempo, era ir lá e tirar um pedaço daquele osso. E hoje a gente entende por que não resolvia. Porque a cirurgia do Joanete, provavelmente na ortopedia, é uma das cirurgias que tem maior estigma. Que as pessoas dizem, não, não adianta operar a Joanete que não funciona. E isso não é em vão. Porque no passado se fazia muito esse tipo de cirurgia que realmente não ia, não corrigia o problema do Joanete, que é o desvio de um osso. Então, o Joanete não é que houve nenhum crescimento do osso. O Joanete é o resultado de um desvio do primeiro metatarsiano, que é um osso da parte de dentro do pé. Ele fica saliente naquela região. E isso que é o Joanete, que na verdade vem de Juanito, que é um apelido que se dá para o diminutivo de Juan em espanhol. Aí que é a origem da... Muito bacana. Eu não sabia disso. Olha, já aprendi mais alguma coisa. Deixa eu... A gente estava conversando antes, o senhor e eu, sobre o que é fazer um pouco de divulgação do trabalho médico. E eu quero te dizer, senhor, que tem um conselheiro, um colega meu, conselheiro do Conselho Regional de Medicina, que está assistindo a nossa live. Então, para você ver que a divulgação do trabalho médico, ético, idôneo, ele é possível e tem que ser feito. Então, é só um adendo aqui para dizer para você não falar bambagem o que o conselheiro está olhando. Espetáculo. Coisa boa. Ele também divulga. Eu quero mais uma vez te parabenizar por isso. Eu acho que foi uma grande iniciativa. Tu me disse agora que o teu canal da artrose, ele é relativamente recente, né? Bem recente. É, tem dois meses. E a gente vai evoluir nisso. E é graças a pessoas, assim, médicos com teu estipe, né? Que isso aí só vai crescer, isso vai aumentar. Bom, então, o Juanito aí, que eu não sabia, né? Da onde vem o Joanete? E aí, tu estava me falando que é mais frequente em mulher, é mais frequente em homem, tem em adolescente também. Como é que é? Então, o Joanete é muito mais comum na mulher, em ordem, pelo menos, de 20 para 1. 20 para 1? Cada um homem que tem Joanete tem 20 mulheres, pelo menos. Dependendo da localidade, né? E isso acontece em virtude do uso de salto alto. Porque qualquer calçado, ele é prejudicial para o pé. Mas o salto alto, ele é maravilhoso. Ninguém tem dúvida disso, né? Que nada deixa uma mulher mais elegante do que o salto alto. Não estou dizendo que eu sou contra isso, acho maravilhoso. Mas o problema é que o salto alto, ele altera as pressões do pé. Ele joga mais pressão para a parte da frente do pé. E é ali onde está o primeiro metatarsiano, esse que vai sofrer, então, a deformidade. Além de tudo, a imensa maioria dos calçados com salto, eles têm o bico fino. O bico fino, ele já provoca aquela deformidade em valgo. Que o hálux é o dedão do pé. E o valgo é o desvio que ele apresenta. É, então, ele fica em motivo principal. E aí, pessoal, é isso que o doutor Senhoto disse. O primeiro, o osso ali, a metatarsal, ele começa a ir para o lado e o dedão a ir para o outro. E aí, o osso não cresceu, na verdade. Mas é uma deformidade que o pé, inclusive, fica um pouco mais largo, né, Senhoto? Exatamente. Ele fica mais largo em virtude desse desvio. E ainda, como se não bastasse isso, o Joanete tem uma herança, uma relação genética, que é ligada ao X. E como a mulher é XX, então a chance da mulher nascer com essa predisposição é muito maior do que o homem. Muito bacana. É um motivo para a mulher sofrer com esse problema. Com essa mazela aí, com essa deformidade. Uma pergunta que já me fizeram. Vamos começar já arrancando nas perguntas. O Joanete muda a pisada? Muda. Explica para nós aí, doutor. Então, esse desvio que acontece no primeiro metatarsiano, ele leva uma insuficiência. O osso, que era para estar em uma posição alinhada, ele desviando, ele desalinhado, ele perde potência, ele perde pressão, ele perde apoio. E com isso, o apoio do pé gira um pouquinho. Então, já existem estudos mostrando que existe a associação do Alux Valgo com o pé plano, né? A gente consegue ver isso na pisada. Então, o paciente com o pé plano, ele começa aquela pisada ali e o desprendimento no antepé, ele já é empurrando o Alux em Valgo, que é nesse sentido da deformidade. Então, o Alux, sim, ele leva uma insuficiência da pisada do dedão e, com isso, uma modificação da pisada. E a gente vê também, né, Saindo, que ali no que a gente chama a cabeça do segundo, também muitas vezes tem, né? Faz ali uma calosidade, uma ceratose, que a gente chama ali no segundo, né? Vai mudando o pé, vai alargando e a pressão sai da cabeça do primeiro para ir para a cabeça do segundo. Isso aí, né? Perfeito, muito bem colocado. Essa modificação, a insuficiência, essa modificação do apoio do dedão, ele transfere o apoio para o dedo do lado. Então, por isso que é tão comum começar com essa hiperkeratose, com aquele calo embaixo do pé, que tu acabasse de falar. E muitos pacientes, com o passar do tempo, eles apresentam aquelas deformidades em garra. Como o segundo dedo começa a apoiar muito mais, existe um desequilíbrio muscular ali naquela região e o paciente acaba desenvolvendo dedos em garra, que muitas vezes é até mais complicado de tratar do que o próprio Jonete. Ó, até nós podemos chegar a isso aí se der tempo, né? Porque realmente, às vezes, é complicado tratar esse segundo dedo que entrou em garra, né? E isso é uma coisa boa do pessoal saber, né? Porque eu acho que é operar e tudo certo, né? São cirurgias difíceis, cirurgias que tem que procurar um bom especialista, uma pessoa treinada nisso, né? Na clínica tem o Tramontini, né? Que você conhece, ótimo. Esse é o Dr. Tramontini. A Luciene Moret, que também faz parte aí da Associação Brasileira, mas ninguém se animou a fazer live comigo. Então, vamos fazer com o Dr. Saundi, que é esse perito aí que o pessoal está conhecendo, né? E também tem o Jonete do quinto, né? Do quinto dedo. Como é que esse Jonete está associado a esse? É diferente? Como é que é, senhor? Então, é uma deformidade em espelho. É exatamente o que acontece no dedão, no hálux, acontece no quinto dedo. Com uma frequência menor, mas ele também tem uma capacidade muito grande de incomodar as pacientes. Como tu falasse, com o desenvolvimento do Jonete, o osso alarga e aquela saliência ali vai incomodar no calçado. Então, o Jonete do quinto dedo, muitas vezes, ele é tão incomodativo quanto o Jonete do primeiro dedo. Bom, me diz uma coisa. Para o Jonete, existe tratamento conservador? Pessoal, conservador quer dizer sem cirurgia. Existe alguma forma de tratar sem cirurgia? Me conta aí, senhor. Existe. Existe a forma de tu tratar sem cirurgia, mas para acomodar a deformidade. Conta aí, como é que é? Conviver com a deformidade. Que muitos pacientes têm o Jonete, mas não têm sintomas que justifiquem fazer uma cirurgia. Então, eles convivem com a deformidade. E o tratamento conservador para esses pacientes é modificar o calçado, procurar usar calçado mais baixo, com a câmera anterior, que é a parte da frente do calçado mais larga. Agora, tratamento conservador para corrigir o Jonete não existe. Não existe. Me diz, eu tenho uma fisiatra de Goiânia que me mostrou um artigo sobre tratamento usando botox. Você põe o botox no adutor, ela é fazer eletroneormiografia, fisiatra, né? Pessoa respeitabilíssima, não é atochada. De usar botox em algumas partes, né? Enfim, já te falei do adutor, você usa também o extensor longo do álux, acho que no flexor também. E aí, você diminui a deformidade, a força deformante. Tu já ouviu falar disso? Tu gosta disso? Tu já tentou e não gostou? Como é que é? Para te dizer a mais pura verdade, eu nunca ouvi falar disso. Tá bom. Temando o artigo. O botox, ele tem um efeito temporário, né? Exato. Seis meses no máximo, então vai ser algo repetitivo. Eu não consigo imaginar que isso vai conseguir corrigir uma deformidade. Então, pode ser que tenha um artigo nesse sentido, mas eu não... Sim, não faz parte da tua prática, não é uma coisa que realmente goste, né? Ou tenha experiência, enfim, né? Então, e esses espaçadores de primeiro dedo, tu acha que... Tem alguma ordem que tu recomenda, não? Como é que é? Não, como eu te falei, o tratamento conservador mesmo é tentar conviver e cuidar para a deformidade não aumentar. O grande risco dos espaçadores que se coloca entre o dedão e o dedo do lado, às vezes se coloca temporariamente, em virtude de uma cirurgia, por um tempo ali, algumas semanas, mas usar isso a longo prazo é muito temerário. Por quê? Porque o joanete, que é o dedão, onde o primeiro raio, ele é muito mais forte que o dedo do lado. Se tu coloca um espaçador ali no meio, o que acontece muitas vezes é que o dedão acaba desviando o dedo, o segundo dedo, e aí o paciente vai operar o háluxo, vai ficar com o dedo bem alinhadinho, bonito, e vai ficar com o segundo dedo desviado. Vai ficar tipo paz e amor. Então, a gente não recomenda o uso desses espaçadores, porque eles não têm a capacidade de corrigir a deformidade e ainda pode provocar uma deformidade no dedo vizinho. Alguma palmilha pode ajudar? O pessoal sempre pergunta. Também, infelizmente, não. A palmilha pode ser útil para esses pacientes que têm essa calosidade embaixo do pé, que se chama metatarsalgia, uma dor embaixo do pé, em virtude da transferência do apoio do dedão para o segundo dedo. Mas, para o joanete em si, ela não traz benefício nenhum e, normalmente, ela provoca mais dor. Por quê? Porque o paciente que tem joanete, ele precisa de espaço no calçado. Ele precisa de espaço. Tu coloca uma palmilha ali dentro, vai ocupar espaço, então o joanete, o mais provável é que vai doer mais do que sem a palmilha. Deixa eu te perguntar. Para mim, a rotina sempre foi de indicar cirurgia para a joanete, para a Alux Valves, relacionada à dor. Sempre foi isso. Existe cirurgia estética para isso? No sentido de você indica. Você que é o papa do Alux Valves. Você, ó, pá, pá, senhor, eu estou achando feio o meu pé. Em geral, as mulheres chegam e dizem, ó, o que tu acha? Opera ou não opera? Tu opera a Alux Valves e o joanete por questões estéticas? Sim, não, em alguns casos, como é que é? Não. Não, na verdade, essa indicação assim por pura estética não existe, né? Hoje a gente opera quando tem sintomas. O que, na verdade, assim, eu acho que tem muito a ver com o insucesso que tinha no passado também, porque se tu pensar do ponto de vista ortopédico, o que é o joanete? É uma articulação que está subluxada. Ou luxada, né? Ela começa a fazer um desvio e acaba, aquela articulação começa a ficar subluxada. Então, do ponto de vista ortopédico, tu até teria, vamos dizer assim, respaldo de corrigir aquele alinhamento para aquela articulação passar a funcionar de maneira correta. Porque é muito comum, essa semana a gente operou um joanete. Toda semana a gente se depara com isso. Opera um joanete e, de longa data, quando tu vê a articulação, tem um desgaste muito grande. Quer dizer, ele já não tem mais só o joanete. Ele tem o joanete e tem a artrose. Por quê? Porque é uma articulação que ficou trabalhando incongruente por muito tempo. Então, não é surpresa quando tu opera um joanete e tu observar a artrose. Por quê? Porque estava subluxada. Então, pensando com esse raciocínio, não é uma coisa errada tu ir lá e corrigir aquela deformidade, mesmo que o paciente não tenha muitos sintomas. Mas o que a gente faz, na verdade, a gente espera o paciente ter sintomas para indicar a cirurgia. Porque é uma cirurgia que, embora hoje o sucesso seja muito grande, eu acho que na ortopedia, pelo menos na área do pé e tonozelo, nada evoluiu tanto quanto a cirurgia de joanete. Hoje, o sucesso da cirurgia de joanete é muito grande. E eu costumo dizer para os meus pacientes que o joanete não volta. Dando tudo certo a cirurgia, sem nenhum imprevisto no pós-operatório, a cirurgia não volta. O que antes chamava, vai fazer a cirurgia de joanete e vai voltar. Pois é. Porque se não voltar para o joanete, o joanete não era corrigido. Quando ele estava ao pé, o joanete estava ali, mas ele nunca tinha ido embora. Um joanete bem corrigido, ele não volta. E é isso que eu digo para os pacientes. Mas para isso, o paciente tem que fazer a parte dele. É uma cirurgia que precisa de umas seis semanas que o paciente cuide, caminhe somente com um calçado especial, que é desenvolvido especialmente para quem faz esse tipo de cirurgia. Então, tendo alguns cuidados. E como tem uns cuidados que não são tão simples assim, né? Precisa de abrir mão de usar os calçados que gosta. A maioria dos pacientes operam quando eles têm sintomas. Assim, tem várias perguntas, né? Já perguntaram aqui se... Bom, primeiro, pessoal, muitos pacientes teus aqui falando do teu lado humano, como tu é bacana e tudo mais. Isso aqui a gente está vendo aí na conversa, né? Se depois de operar um joanete, pode voltar a correr? Pode. Pode, né? Isso aí está claro que sim. Pode as mulheres voltarem a usar salto alto? Sim. Eu libero todas as minhas pacientes para usar salto alto depois de 80 dias da cirurgia. Mas não quer dizer que elas vão conseguir. Elas vão estar liberadas para usar o salto alto depois de 80 dias. Algumas conseguem com 80, outras vão conseguir com 90, outras com 100, outras com 3, 4 meses. Porque existem muitos fatores envolvidos, né? Um dos grandes... As grandes preocupações depois de uma cirurgia joanete é recuperar totalmente a mobilidade articular e para o paciente poder voltar a usar os calçados que elas desejam. Mas a cirurgia de joanete é para eliminar o joanete sem levar a nenhum inconveniente, né? De não poder fazer corrida. Isso a gente procura deixar bem claro. É um risco. Qualquer cirurgia tem seu risco de complicações e tudo. Mas não é o esperado. É o esperado que o paciente volta a fazer o que fazia antes. Sim. É, nós aqui... Enfim, nós estamos passando de 55 espectadores. Acho que o Instagram vai desligar, viu? É muita gente ao mesmo tempo me acompanhando ainda. Mas assim, olha... Tu faz... O que eu quero dizer para o pessoal que está nos assistindo é que o doutor Senhudo, já há alguns anos, mais de uma década, inventou uma técnica própria, que evoluiu, né? Conforme o tempo passado. Isso é um dos grandes méritos dele, a inteligência e a perspicácia. Então, ele inventou uma técnica própria para o joanete. Verdade ou mentira é isso, Senhudo? Verdade, verdade. Coisa de prazer. Está publicado. Não está escondido num canto. Está publicado no Futenenco, que é a Bíblia. O melhor periódico sobre o assunto no mundo. Um periódico americano, o Futenenco. Em que ele descreve a técnica de Senhudo para fazer a correção. Me conta aí o que é de diferente nessa tua técnica. Me conta como é que é isso aí. Então, na verdade... O que que tu percebeu? O que que tu percebeu, assim? Ah, esse caso, mas... Tu me falou uma vez, eu queria que tu contasse um pouco o bastidor. Como é que é? Então, é o seguinte. O joanete, para a deformidade... O joanete, ele não é todo tratado com uma técnica só. Depende muito. Eu costumo dizer que cada joanete tem a técnica que merece. Depende muito da deformidade. Não é raro, quando o paciente opera os dois pés juntos, a gente faz uma técnica cirúrgica, um tipo de cirurgia no pé e outra cirurgia no outro pé. Porque assim... Ouçam bem. Não é que o médico enlouqueceu. É que ele está olhando. Aquele negócio do congruente, do incongruente. Ainda vale isso aí? Exatamente. É uma das cirurgias mais bacanas da ortopedia. Porque a gente leva vários fatores em consideração quando a gente indica a técnica. E o mais difícil no joanete é isso, é indicar a técnica correta. E para as deformidades leves, existia uma técnica chamada Chevron que tinha ótimos resultados. Quer dizer que tem ótimos resultados. O grande problema era a gente conseguir passar esses ótimos resultados para deformidades maiores, para aqueles pacientes que tinham um joanete muito grande. E o que a gente fez foi isso. A gente fez uma modificação da técnica de Chevron, fazendo com que os mesmos resultados que a gente tinha nas deformidades leves, a gente conseguia ter nas deformidades maiores. Com isso, a gente perdeu completamente o medo de tratar joanete. Então, eu digo hoje que a gente... Qualquer joanete tem cura. Só a gente tem que saber exatamente qual é a melhor cirurgia para cada deformidade. Bacana, muito bom. O pessoal já está muito confiante em tratar o seu joanete cirurgicamente. E como é que é assim a recuperação? Primeiro, vai pino, vai parafuso. O que você usa para fixar? Porque vocês têm que entender, pessoal, não é só o osso ali, aquele que parece o excesso que é corrigido. É realinhado o metatarsal, o osso do pé que vem antes do dedo. Ele é realinhado. Para fazer esse realinhamento ficar no lugar, tem que fixar. Fixa como? É isso aí. Isso foi um dos grandes avanços da ortopedia. Foi o uso de parafusos. Muita gente não tem medo do parafuso e tudo, mas foi um grande avanço, porque a gente consegue ter segurança de que a correção que a gente teve no momento da cirurgia, a gente corta o osso com uma serrinha de um milímetro de espessura, alinha, e aí você vai fixar esse osso na posição ideal com um parafuso que tem 1,5 milímetros de espessura. Quer dizer, é um parafusinho de nada. Isso eu te digo que é um grande avanço, porque eu, com 14 anos, eu fui supetida a uma cirurgia, que hoje é uma cirurgia que a gente faz com fixação, com parafusos, e no meu caso não foi usado parafuso, que naquela época não se usava. Foi em 1981, e eu fiquei 4 meses e 4 dias de gesso, do dia 11 de dezembro ao dia 15 de abril, com 14 anos, quer dizer, um verão inteiro de gesso. Que castigo, hein? Hoje é uma cirurgia que o paciente vai ficar no máximo 30 dias de gesso, se ficar por causa do parafuso. Então, o implante, ele traz um benefício muito grande, ele mantém o osso, ele consegue dar compressão, a recuperação é muito mais rápida por causa do parafuso. Então, ninguém precisa ter medo disso, ele é um aliado, na verdade. E como é que é tipicamente, né? Claro que os caras... Pô, primeiro, essa cirurgia tua ficou boa? Excelente. Por isso que eu virei ortopedista. E me conta daí, como é que é nesses... No teu caso, assim, tipicamente, o Felipe Ducanto está mandando um abraço para você e para mim. Olha que bacana. Doutor Felipe Ducanto. Grande doutor Felipe. Temos vários amigos, a metade da live é ortopedista, viu? Muita gente, fisioterapeuta, vários pacientes aí, congratulando eu, doutor. Então, me conta o que... Como é que é tipicamente o teu pós-operatório, depois que tu faz a tua cirurgia, né? Com fixação com parafuso. Quando é alta, usa a muleta, não usa, usa sapato especial. Como é que é? Dá, assim, a orientação geral. Lembrando, né, pessoal, isso é uma hipótese, é um padrão, né? Isso muda, né? Isso, varia muito de um paciente para cada paciente. Mas, via de regra, a imensa maioria dos pacientes, como eu até falei, a cirurgia de Joanete provavelmente é o que teve de maior avanço na nossa área. Hoje a gente faz praticamente todas as cirurgias com sedação e anestesia no pé. Não é com anestesia na coluna, nem anestesia geral. E a anestesia no pé, ela tem uma grande vantagem. Não é só o fato de não precisar fazer uma anestesia na coluna. ela bloqueia a dor antes do paciente desenvolver, né? Então, a transmissão nervosa da dor, ela não passa lá para o cérebro do paciente. A gente chama de analgesia preemptiva. Então, os pacientes acabam não sentindo dor. A dor que os pacientes têm nos dias de hoje com a cirurgia desse tipo é muito menor do que se tinha no passado. Depois dessa cirurgia, o paciente fica normalmente um dia no hospital, quando ele opera os dois pés. Alguns pacientes que operam um pé só até vão embora no mesmo dia, mas não é a regra. Eu prefiro que o paciente fique um dia no hospital. Até porque ele está com o pé anestesiado, né? Às vezes vai para casa com o pé anestesiado, pode fazer alguma... ter algum acidente. E aí ele vai ficar 40 dias caminhando. No dia seguinte à cirurgia, ele já está liberado para apoiar. Só que ele vai ter que usar esse calçado chamado calçado de baruque, que é um calçado que tem um apoio só na parte de trás do pé. E com isso ele pode fazer as caminhadas curtas assim no banheiro e comer, não fazer muito exagero sem problema nenhum. E com 40 dias ele vai tirar esse calçado e vai começar a usar um calçado regular. Bacana. Bom, às vezes é que o pessoal confunde, né? Depois que consulta com o especialista, ele orienta. Às vezes a pessoa tem a deformidade ali, acha que é o Joanete, que é o Alux Valgos, e às vezes acaba descobrindo que às vezes é mais do que isso. é a artrose ali, pessoal, que chama daí Alux Rígidos, né? Explica pra nós aí como é que é isso aí do desgaste dessa junta, a relação que tem. Tu já falou pra nós que às vezes trabalhando errado essa junta por muitos anos, né? Predispõe a artrose. Conta aí pra nós como é que é, doutor Segundo. Perfeito. Muito bem colocado. Existe uma... A segunda deformidade mais comum no pé do adulto é o Alux Rígido. E o Alux Rígido, embora seja menos comum, ele é muito mais incapacitante. As pessoas que têm esse Alux Rígido, ele sofre muito mais porque o Alux Rígido, ele bloqueia o movimento pra cima do dedo. Então, a mulher pra usar salto alto com Alux Rígido, ela vai ter muita dor porque ele limita justamente esse movimento pra cima, que é o de vestir o calçado com salto alto. e é muito comum, como tu falasse, o paciente ir no consultório e ir operar meu joanete. Aí tu olha e não tem aquela deformidade típica do joanete, ele tem uma artrose no Alux, que é um joanete dorsal. Normalmente, o paciente que tem um Alux Rígido, ele tem uma saliência no dorso do Alux, na parte de cima, que é onde forma uns bicos de papagaio, o famoso esporão, que é característico dessa artrose da metatarsopalântica do Alux. Então, é um outro tipo de doença na parte da frente do pé, mas que é muito incapacitante, mas que tem tratamento da mesma forma e muitas vezes até mais simples do que o tratamento do joanete. E me conta, esporte pode causar isso? Tem algum que predispõe mais a isso? Dá mais em homem, dá mais em mulher? Como é que é? O Alux Rígido é mais comum no homem. Ele está associado principalmente com o formato da articulação. Algumas pessoas, assim como uma pessoa nasce com nariz maior, nariz menor, mais sobrancelha, mais sobrancelha, cabelo, sem cabelo, existe uma articulação que são mais achatadas, o formato da articulação. E essas articulações mais achatadas, elas resistem mais ao desvio do dedo, que é o que acontece no joanete, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo que elas resistem ao desvio, elas aumentam a pressão na articulação e com isso favorecem a artrose. Então, esses pacientes que acabam desenvolvendo o Alux Rígido, tem uma articulação mais achatada. E também, jogador de futebol, principalmente futebol de salão, que chuta muito de bico, acaba fazendo o atrito direto no Alux, ali no dedo principal e acaba uma artrose nessa região do pé. Corredor também, eu tenho visto bastante, que corre na ponta do pé, está sempre batendo ali e, às vezes, é uma técnica do esporte que gera esse tipo de circunstância. Não sei se tu tem visto casos assim também. Sim, o corredor sofre muito, porque ele acaba exagerando na utilização dos pés. Imagina que a cada 25 anos de vida, a gente dá uma volta ao mundo a pé. Em média, a gente caminha 40 mil quilômetros a cada 25 anos. Um indivíduo como a gente, que não é um esportista. Quem é esportista aumenta muito mais isso. Então, a sobrecarga é muito grande. Então, os pés, eles são uma estrutura que tem uma tendência muito grande a chegar uma hora e se entregar, porque o esporte é exagerado. Tem um amigo meu que está perguntando ali, uma ferida na cabeça do metatarso pode evoluir para atrose? Bem provado. É bem provado. Às vezes já é. É lesão osteocondral que a gente chama. Isso aí é um defeito na cartilagem. O que acontece? Às vezes, essa úlcera na cartilagem aumenta um pouquinho a incongruência, fica como um ralador de cenoura e com o movimento ele vai tirando a cartilagem do outro lado da articulação. Então, é comum esses pacientes desenvolverem artrose futura. É, eu às vezes recomendo tocar de esporte. A gente correu, vai para a bice, vai para o calçado rígido. Como é o tratamento, senhor, do hálux rígido, da artrose? Tipicamente, o que você orienta a um calçado mais rígido que não mexa tanto? Como é que é? O que você costuma recomendar? Aí vai depender muito, assim como o Joanete, a gente tem uma gama de cirurgias não muito grande, mas a gente tem que pelo menos dominar umas 4, 5 técnicas cirúrgicas para adequar ao paciente. Aí vai depender dos sintomas do paciente, se é mulher ou se é homem, porque existe uma cirurgia que se faz muito para hálux rígido, principalmente para homens, que chama artrodese. Tu trava aquela articulação. ela não vai movimentar, mas ela não vai doer absolutamente mais nada. E isso, para o homem, é muito aceitável, porque muitos homens que têm hálux rígido, eles vão no teu consultório e dizem assim, ah, meu dedão está doendo. Aí tu examina, ele não tem, o dedão dele está completamente duro. Mas tu não notou que o teu dedo não mexe? Não. Então, esse paciente, se fizer uma artrodese, vai estar sem nada de dor e vai continuar com o movimento que ele já tinha antes, porque ele já não tinha movimento. só que para a mulher isso é complicado, porque a mulher quer usar um salto alto. Então, se tu trava a articulação do dedão, a chance de ela ter desconforto por causa de limitação com o uso de calçado de salto vai ser maior. Então, para isso, a gente tem uma cirurgia chamada artroplastia de interposição, que a gente faz uma recepção daquela área que está com desgaste e coloca um tecido do próprio paciente entre os dois ossos. Com isso, tu consegue manter a mobilidade do dedo sem o atrito do osso com osso e isso ajuda muito na dor. E nessa artroplastia de interposição, o pessoal entendeu aí, ele tira uma fatiazinha da junta-gasta, limpa tudo e põe ali um tecido da própria pessoa. É possível praticar esporte depois, não é? Como é que é? Sim. Normalmente, esse hálux exigido é uma uma desordem, é uma doença que aparece lá pelos 45, 50 anos de idade e é perfeitamente possível fazer uma cirurgia dessas se um paciente com atividade esportiva razoável, não um atleta de alta performance, vamos dizer assim. Exato. Bom, e aí vão ter alternativas, a gente vai falar da artróplastia de tornozema daqui a pouquinho e do hálux rígidos e ali você usa no hálux rígidos ácido hialurônico, tu tem boa experiência, tu não gosta, como é que é? Eu uso muito pouco porque na minha experiência não funciona tão bem e a articulação do dedão ela é muito pequena, né? É difícil de tu injetar o ácido hialurônico ali dentro, não é muito fácil porque com o desgaste essa articulação fica ainda mais estreita, então não é uma técnica fácil e os resultados que eu tenho não são muito bons e a literatura também não suporta muito isso, não são os mesmos resultados que a gente tem, por exemplo, no joelho e outras articulações maiores. É verdade. É, eu, assim, ali não, realmente é difícil, acho que dá para aplicar usando ecógrafo, né? Usando ecografia você funciona e pode botar, acho que é uma tentativa válida, mas não tem como prometer, né? Mas aquilo aquilo que dá para fazer vai depender de cada caso, né? na verdade é essa, né? Bom, o que mais que eu vou te dizer? Artrose de tornozelo, né? Tornozelo, quais são as causas principais, como é que é? É reumático, é pós-traumático, tem alguma outra causa, como é que é? Então, a artrose de tornozelo ela é bem característica, Foi bem, muito boa a tua pergunta, ela é bem diferente de uma artrose de joelho e de quadril, por exemplo, que são artroses primárias, que a gente vai vivendo e chega um momento lá que gastou a articulação e tu vai ter que fazer uma prótese. No tornozelo é diferente, a articulação do tornozelo ela tem um movimento mais de flexo e extensão, mais limitado, ela é muito congruente e ela é muito pouco propensa a esse tipo de artrose sem motivo. É isso, eu ia te perguntar, por que que no tornozelo dá menos artrose do que no joelho, por exemplo? Já está explicando, ela move num sentido e ela é bem encaixada, ela é bem congruente, né? Exatamente, as artroses do tornozelo são quase sempre pós-traumáticas ou por uma sequela de fratura, então é por isso que a gente tem que se esmerar muito quando opera uma fratura de tornozelo para ela ficar o melhor, o mais anatômico possível para aquela articulação não desenvolver artrose no futuro e o grande problema qual é? O tornozelo é uma articulação que tem 4 a 6 centímetros quadrados, ela é muito pequena e a gente sabe que a carga é a área, a pressão pela área, então como a área é muito pequena e outra coisa, acima do tornozelo está quase tudo, né? Todo o peso do corpo, a perna, a coxa, o tronco, está tudo, então está toda essa carga que o tornozelo está suportando, o quadril é só o tronco para cima, o tornozelo não, está lá embaixo, então a pressão é maior, qualquer aumento de peso já vai refletir no tornozelo, é muito comum os pacientes com artrose e tornozelo, às vezes o paciente vai lá com artrose e tornozelo querendo operar, tu diz, ó, perde 10 quilos, se tu conseguir perder 10 quilos, tu vem aqui, os pacientes voltam sem vontade de fazer cirurgia, porque reflete muito bem o tornozelo, o aumento e a diminuição de peso. É, é, realmente, para mim é sempre dessas explicações, mas para mim é sempre um paradoxo, como é que, né, tanta carga numa área tão pequena, tão pouca artrose, ele falou, aí, pós-traumático é muito, não cuidar muito das lesões, né, as pessoas às vezes descuidam, né, e procurar também um bom cirurgião na hora da sua fratura, né, senhudo, procurar o senhudo, que eu tinha uma fratura, eu procurei ele ali que vai dar tudo certo, né. E uma outra causa também de artrose são os entorces de tornozelo, né, que são muitas vezes tratados, negligenciados, mas entorce, ah, é só uma torção, e o entorce, o que que é? Uma ruptura do ligamento, ele não é, o entorce de tornozelo não é passível de cirurgia na imensa maioria das vezes, não se opera isso, não precisa operar, mas precisa tratar. Verdade. Tem que ser tratado para o paciente não ficar com instabilidade, a grande sequela do entorce, daquela torçãozinha, é a instabilidade. O que que é a instabilidade? Fica com uma folga no tornozelo, e ele começa a fazer pequenos entorces, pequenos falseios, e aquilo ali vai machucando a cartilagem, e no futuro vai chegar numa artrose. É, e os fisioterapeutas estão lembrando aqui, fisioterapia, tem vários amigos aí, amigas, fisioterapia, claro, fisioterapia sempre, reabilitação sempre, depois do tratamento ortopédico, imobilização, às vezes é preciso reconstruir os ligamentos, de modo incomum, ou depois, quando há instabilidade, tem que reconstruir. Aí, a gente estava falando de artrose do tornozelo, e me conta, senhor, quando é que vem a prótese de tornozelo? Na verdade, prótese é muito, são técnicas consagradas, primeiro no quadril, mas depois no joelho, no ombro também, o tornozelo ainda é um procedimento de exceção no mundo, né? E me conta, quando é que vem a prótese de tornozelo, senhor? Na verdade, já tem no Brasil a prótese, já tem alguns centros aí. Tem experiência? Tu gosta de fazer? Eu já participei muito de cirurgia de prótese quadril no exterior, mas eu nunca fiz nem... De tornozelo. Desculpa, prótese de tornozelo no exterior, lá com meus colegas, eu tenho colegas, amigos, que desenvolveram modelos de prótese, tudo, então a gente tem uma experiência grande de participar, de acompanhar e tudo, mas no Brasil, como tu falaste, está muito devagar ainda, né? Tem alguns centros que já estão fazendo, mas é uma articulação muito pequena, como a gente conversou. Então a carga é muito grande e é uma prótese muito propensa a falhar. Como é uma área pequena, ela falha com uma frequência muito maior do que uma prótese de joelho e de quadril, por exemplo. E as falhas das próteses de tornozelo, elas são bastante graves. Então é uma cirurgia que vai durar pouco normalmente, né? A gente sabe que aí se durar oito, dez anos é muito e aí o paciente vai ter que revisar essa prótese. Então o que acontece? É uma técnica que no Brasil ela está chegando e a gente tem que ter muito cuidado ao indicar isso para não criar um problema na vida do paciente, né? Até porque a artrodese é uma cirurgia que funciona muito bem. Eu não estou falando que não existe o lugar da artroplastia, mas o paciente tem que saber que a artrodese de tornozelo é uma cirurgia que funciona muito bem, que elimina totalmente a dor do paciente e diferente do que os pacientes pensam, ah, eu vou ficar com o pé duro. O pé e tornozelo tem 32 articulações. Se fizer uma artrodese de tornozelo você vai travar uma e existe a vincariância que as outras articulações vão aumentar a mobilidade para compensar aquela articulação que está travada. Para ajudar aquela. Na minha experiência a artrodese de tornozelo é uma cirurgia espetacular. Eu tenho muitos pacientes muito felizes, a imensa maioria funciona muito bem. O pessoal aqui teve uma pergunta, quando a artrodese passa a ser uma possibilidade, então está esclarecido quando a dor ela for intratável, dor em repouso, deformidade, e aí a artrodese. A artrodese lembrando é soldar a junta, fusionar, travar ela, em geral com o cinto de parafusos, assim que tu faz, senhor, como é que é? Isso. Na verdade em tornozelo a gente pode usar só parafusos ou pode usar placa e parafusos. Ou até haste, né? Isso, quando se associa a artrodese do tornozelo com a subtalar se usa a haste, que é uma técnica bem difundida e fantástica, assim permite que o paciente caminhe mais precocemente. Mas é uma cirurgia bem, bem, com ótimos resultados. E a prótese está chegando, tenho certeza que vai evoluir muito aqui no Brasil, porque na Europa, nos Estados Unidos, ela é um método bem difundido. Muito bem. Ó, tem algumas perguntas, nós vamos resolver duas, três aqui em sequência. Ó, a Márcia Almo perguntou, meu pai caiu de uma laje, moeu, fraturou o calcanhar há mais ou menos 10 anos e o pé dele dói todos os dias. Isso é normal? Não, normal não é, né? Caiu, quebrou, tem uma artrose, né? Provavelmente, subtalar, né? Ou seja, o calcanhar quebrou, né? Provavelmente, a junta acima do calcanhar, que a gente chama de subtalar, gastou a nascida. Exatamente. O mais provável é que ela tenha feito uma fratura de calcânio, né? E com isso, desenvolveu uma artrose da subtalar, que é uma das cirurgias que mais se realiza hoje no pé e tonozelo como sequela de fratura, é essa sequela de fratura de calcânio. E é a artrose subtalar que tem resultados bem animadores. Bem animadores. Aí tem, ó, na artrose de tornozelo, qual o melhor exercício? Então, paciente com artrose de tornozelo, ele tem que poupar a articulação, né? O que vai fazer ele sentir mais dor? O impacto repetitivo, que são as caminhadas, principalmente lombadas, né? Que aumentam a inclinação do tornozelo, ele vai provocar mais dor. Então, para paciente com artrose de tornozelo, melhor exercício sem carga, que é bicicleta, natação, são bem mais indicados. Não que a caminhada esteja proibida, mas não é o melhor exercício para quem tem artrose no tornozelo. Bacana. Vou fazer mais uma pergunta que até estava meio fora do nosso roteiro, mas ela é interessante, ó. O pé pode ter o mesmo problema da mão túnel do carpo? Pois eu vou avisar a Marilu que existe o túnel do társo, que agora o doutor vai explicar para nós o que é o túnel do társo. E aí? Muito bem, muito bem. O túnel do társo é exatamente a mesma analogia que a gente tem no punho, né? que é a compressão do nervo mediano ao nível do punho, chama túnel do carpo. No pé a gente tem o túnel do társo, que a estrutura do pé correspondente ao carpo é o társo. E ali existe uma compressão do nervo tibial e aí o paciente vai ter aqueles sintomas de dor. E a grande diferença, por exemplo, de um paciente que tem uma facite plantada e um túnel do társo, que são doenças que se confundem, eu vim aqui porque eu tenho esporão ou tenho uma facite e aí tu examina e o paciente tem um túnel do társo. É que essas desordens dos nervos, como é o caso do túnel do társo, elas costumam doer à noite. Quando o paciente está em repouso, deitado lá, às vezes acorda à noite com dor. A dor noturna chama a atenção do problema de origem nervosa. Então, é a analogia com o carpo. É, e às vezes, né, em formigamento, queimor, parestesia na partida, da frente do pé e não só ali na parte de trás. Isso aí, o seu ortopedista vai examinar e vai chegar à conclusão disso, né? Bom, os próximos 10 minutos, 8 minutos, nós vamos falar de facite plantar, que são os últimos 8 minutos, só se a gente fizer outra live. Estou com facite plantar, qual tratamento? Primeira coisa. Segundo, me perguntaram aqui, palmilha é bom para facite plantar? Vamos arrancar daí. Vamos começar daí, senhor. Então, com relação à palmilha, o que é facite plantar? A facite plantar é uma degeneração ali, como eu falei para vocês, a gente caminha muito, né? E o impacto na região da facia plantar, onde ela prende no osso calcânio, cada passada é um impacto na região e uma tração. Existe um ligamento ali, que é a facia plantar, que fica fazendo tração no osso do calcanhar e acaba provocando um processo ali degenerativo. Começa a arrancar e tentar reparar e aí forma aquele esporão. Que, na verdade, o esporão, esse que tem embaixo do pé, ele é secundário à facite plantar. Observem isso que ele está falando, que esporão não é igual a facite. Tem uma relação, 50% dos casos, pode ter, mas não é exatamente a mesma coisa. Exatamente. Tu pode ter o esporão e não ter facite plantar, pode ter facite plantar e não ter esporão. Por que o esporão tem toda essa culpa de dor no pé? Porque até um tempo atrás, a gente não tinha exame de imagem sofisticado, não tinha ecografia, ressonância magnética. A gente só tinha radiografia. E aí o paciente tinha dor no pé. Faz o raio-x, que era o único exame que tinha disponível, estava lá o esporão, o seu problema é o esporão. Hoje, com exames mais sofisticados, a gente já sabe que a imensa maioria dos pacientes, o problema não é no esporão. É a facia plantar, que é um problema de tração naquela região. Mas é importante a gente diferenciar o esporão que tem na parte debaixo do osso do calcanhar do esporão que tem atrás. O esporão que tem para trás, ali onde tem o tendão de Aquiles, este é um problema. E muitas vezes a gente precisa ir lá operar e tirar ele porque ele faz atrito no calçado e o paciente não consegue vestir um calçado fechado por causa do tal de esporão. Mas é o esporão que tem para trás, não para baixo. ele está falando então, o pessoal que se liga está falando da facia de plantar que é embaixo, juntou o calcanhar embaixo, e que às vezes tem essa imagem do esporão e aí tem a... O pessoal não é para ir lá embaixo e tirar aquilo ali, não adianta. Isso aí já está comprovadamente é uma coisa que não funciona. As pessoas já vêm para operar, mas não é o de cima. O de cima atrita contra o tendão de Aquiles, o tendão calcâneo e ali realmente às vezes é cirúrgico e não tem jeito. Como é que habitualmente que assim, facia de plantar, palmilha é bom ou não é bom? Me fala aí. A palmilha ajuda na facia de plantar porque ela relaxa a faixa. Se colocar uma palmilha com uma elevação na parte de trás, ela relaxa. Quando você eleva o calcanhar, como o uso de salto alto, você elevou a parte de trás, joga o peso mais para frente do pé e relaxa a faixa plantar. Então, ela traz um benefício nos sintomas. Então, nesse sentido, ela ajuda. Mas não é um tratamento aceitável. O teu tratamento vai ser a palmilha. Tu pode até usar ela como um coadjubante. Tu tem que tentar tratar a origem do problema, que na imensa maioria das vezes é o encurtamento, que é o alongamento, que vai ser tratado com alongamento. Então, o paciente vai desenvolvendo o encurtamento da musculatura de trás da perna e aquilo ali com o passar do tempo, com a tração, vai desenvolver uma facia de plantar. Aí tu vai perguntar, pô, mas então todo mundo quase tem encurtamento? E eu vou te dizer que sim. Existe uma lei da física chamada lei de Davis. O que é a lei de Davis? Quando tu pega um elástico e larga numa superfície, ele vai adquirir a posição mais curta possível. Né? Tu largar um elástico solto, ele vai ficar na posição mais curta possível. E o que é a musculatura de trás da perna da gente? O gastroquinêmio e a musculatura da parte plantar do pé? É um elástico. Como a gente passa a maior parte do tempo sentado, essa musculatura vai encolhendo. Então, quando tu examina um paciente com facíte plantar, mas assim, se não é 100%, é 99% das vezes ele tem um encurtamento dessa musculatura. E o tratamento, então, é alongar. Mas como tu falasse anteriormente, é o seguinte, é muito difícil o paciente ter adesão e ficar alongando porque dói, porque é chato, demora para resolver. É muito difícil tratar esses pacientes, fazer uma adesão ao tratamento. Porque é isso que a gente tem que abordar, que a base do tratamento da paciente plantar e a grande maioria vai ser a fisioterapia. Vão ser os alongamentos em casa, mas de modo persistente. Isso aí não, uma ou duas vezes tem que fazer, tem que fazer. Às vezes meses, um alongamento. A gente já conversou sobre isso antes, eu gosto de onda de choque, acho que ajuda em alguns casos. A gente vê estudos até de técnicas que não tem no país, PRP, essas coisas que podem ajudar. O futuro dirá. Mas, e aí, existe cirurgia também para paciente plantar? Como é que é, senador? Me conta aí. Então, como a gente estava falando, é o seguinte, como é muito difícil do paciente aderir a um tratamento que é um tratamento prolongado, esse alongamento para conseguir um resultado para alongar a fáscia plantária e os astroquinêmios, a gente vai precisar de uns bons meses. Meses. Olha a Fernanda. A Fernanda perguntou, olha, sim, a gente fez terapia meses, e a Michi Salini perguntou, choque para o esporão, não é para quebrar o esporão, é para tratar a fáscia. É diferente, ninguém sabe. hoje veio uma paciente consultar comigo para quebrar o raglund ali, o esporão de cima, não, não, isso não é para isso, é para tratar as partes moles, que fique claro. Mas fala da cirurgia que é o que eu tinha te perguntado. Tá, mas antes disso eu deixo de falar, então a fisioterapia no pé e tornozelo, a fisioterapia é um excelente aliado, a gente conta muito com eles e para tudo, para reabilitar e para entorcer tornozelo, a própria recepção para a gente recuperar segurança na articulação, então nos ajuda muito. E na paciente plantar eles são muito importantes para fazer esse período de alongamento aí. Mas o que que a gente faz de cirurgia quando o paciente não responde ou não consegue fazer o tratamento esse de ficar alongando e porque tem dor ou porque está com muita dificuldade de caminhar? Existe a liberação proximal do gastroquinome medial. O que que é isso? É uma cirurgia e é difícil o paciente entender que ele tem um problema no pé e tu vai operar atrás do joelho dele. Então tu vai atrás do joelho e solta o gastroquinome medial que é a origem, é lá onde começa a cadeia posterior ali da perna e do pé. Então tu solta o gastroquinome medial para relaxar a pássia plantada. Quem ficou até o fim da live viu essa, quem não ficou perdeu. e a gente faz isso justamente os benefícios para a facite plantar, tendinose de Aquiles, a mesma coisa que acontece com a fássia plantar que esse aumento de tensão que começa a provocar doença local, acontece no tendão de Aquiles. A gente começa com tendinose, o tendão começa a sofrer com essa tensão excessiva. Então se usa o mesmo tratamento. Vai dizer, ah, mas isso é novidade. Foi descrito em 1923. Tá tudo escrito, né, senhor? Nós temos mais um minuto, mais um minuto. É o seguinte, eu quero dizer que toda essa live vai estar lá no canal da artrose. Live boa é assim, passa rápido demais. A MIF disse que é recomendável andar de choque. Eu uso para a facite plantar. Uso também para, enfim, tendinopatia e tudo. Cada um tem a sua experiência. Senhor, quero te agradecer. nós temos 45 segundos que são seus para falar aí com o pessoal e te agradeço muito por ter aceitado participar da live. Eu que agradeço. Excelente iniciativa. Eu já te admirava muito e agora admiro mais ainda por essa excelente iniciativa aí de pensar nos pacientes, de levar informação ao público geral que é o que falta. A gente discute muito em eventos científicos entre os colegas, mas eu acho que essas informações tem que chegar no público geral para que eles tenham um conhecimento mais aprofundado de todas essas desordens aí. O canal da artrose, eu vou ser um pão agora desse canal. Muito obrigado. Te agradeço novamente. Fica tudo no canal da artrose. Boa noite. tchau.